Meu nome é Eliana, sou engenheira, trabalho na SMANS, na Coordenação de Desapropriação e Reserva de Índices. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o que a gente desenvolve lá, que é a aquisição de índices construtivos através do solo criado. O que é o solo criado? Então, o solo criado é uma área adicional que o requerente vai construir mediante uma contrapartida ao poder público. Uma área adicional funciona como? Ele tem um índice, conforme a localização dele, ele tem um índice de aproveitamento básico. Conforme a região, ele vai ter um índice maior ou um índice menor. Se tiver uma infraestrutura melhor, ele vai poder construir mais. Se não tiver uma estrutura tão boa, ele vai ter que construir menos. Essa informação tem na DM, ele pode entrar no site e procurar. Onde aparece ali o índice de aproveitamento, ele vai no anexo 6 do plano diretor e vai ver qual é o índice que ele pode utilizar e o índice máximo. Então, esse índice que está ali, multiplicado pela área do terreno, é o que ele pode construir. Adquirindo o solo criado, ele pode atingir até o índice máximo. Esse índice refere às áreas adensáveis do empreendimento. O que é que são áreas adensáveis? São aquelas áreas que são de uso residencial, uso comercial, serviços, onde há a circulação das pessoas, das unidades. E as áreas não adensáveis são áreas de apoio, por exemplo, reservatório, casa de bomba, central de gás. Na primeira etapa de aquisição do solo criado, ela vai entrar no site e vai fazer uma solicitação de aquisição do solo criado, pessoa física ou pessoa jurídica. E ali, nesse link, nesse site, vai ter as informações quanto ao valor do solo criado e quanto ao estoque. Isso também é importante a pessoa saber que ela precisa consultar, porque nós recebemos muitas ligações, ah, mas como é que eu vou saber o valor e tudo mais. Está disponível no momento que ela faz o cadastro, que ela vai fazer a compra, ela tem disponível ali no site, no portal, o valor do metro quadrado desse solo, né? E se existe estoque disponível para ela comprar naquela região, tá? Como que ela consulta isso? Na DM também existe a informação relativa à macrozona, o EU e o quarteirão. Com essas informações, ela vai entrar naquela, numa planilha e ali ela vai localizar o imóvel dela e vai conseguir ver o valor que ela vai pagar pelo solo criado e vai ver se tem estoque. estoque. Essas informações são bem importantes, porque se não houver estoque no momento, ela não tem como fazer essa aquisição através do solo criado. Pode fazer de outras formas, mas de solo criado ela não tem como. Como que funciona? Então, ele entra com a requisição de aprovação de projeto, vai entrar pelo site, pelo portal, vai passar por uma triagem esse processo. Quando a triagem detecta que tem solo criado, ela encaminha para a nossa coordenação e ali a gente vai fazer uma pré-análise. Se ele pode, quanto ele pode, se a planilha está corretamente preenchida, se os dados estão corretos. Se tiver tudo certinho, a gente vai encaminhar para a UAP revisar esse projeto e vai pedir em paralelo que ele entre no site da prefeitura, no licenciamento.prosempo.com.br e apresente os documentos. Então, os documentos da primeira fase de análise. Então, é cópia do RG, CPF, qualificação, a ficha de aquisição com a quantidade de solo criado que ele pretende adquirir e um documento que vincule esse adquirente ao empreendimento que ele está fazendo. Depois que essa análise vai para a UAP, a UAP vai verificar que está tudo correto, se pode, vai fazer os acertos dentro da análise que eles têm e vão encaminhar de volta para a nossa coordenação para que a gente possa efetivar a compra desse índice. Então, nós vamos pedir novamente alguns documentos, vamos emitir uma minuta, vamos fazer uma minuta de um termo de alienação, dizendo todos os dados, quanto que ele vai adquirir, e emitir uma ADAM. Esse material a gente encaminha para a CETEC fazer o fechamento e a CETEC posteriormente manda a PGM para fazer a efetivação do pagamento. Quando finalizado esse processo na PGM, o processo retorna para a nossa coordenação para que a gente possa dizer para a UAP que sim, agora está tudo certo, o solo criado foi adquirido, pode finalizar, aprovar e licenciar o projeto. O solo criado, ele é dividido em pequeno, médio, grande e não adensável. O de pequeno adensamento, ele fica entre 0 e 300 metros quadrados. Se a pessoa vai comprar acima de 300, ela já entra no médio. Então, de 301 até 1.000, no caso, ela vai entrar em médio adensamento. Essa forma de aquisição é direta, então, pagamento à vista. E tem ainda o de grande adensamento, se ela quer adquirir mais de 1.000. Mas aí não é na esmanza, isso é na Secretaria da Fazenda, através de leilão. E tem o solo criado não adensável. Esse não tem limite, pode comprar quanto for necessário, né? E também é pagamento à vista, de forma direta. A destinação desses recursos, que são captados pela aquisição do solo criado, no caso, o não adensável e o pequeno adensamento, eles vão para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. E os recursos advindos do solo criado de médio adensamento e de grande adensamento vão para o Fundo Municipal de Gestão do Território.